Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque, quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados, de referência, as transições de jogo, para mim, continuam a ser contra-ataque, tipo, ataca muito, depois do ataque à profundidade, dois na frente, nós às vezes vemos com cinco na frente e seis na frente, acho que o mais difícil é chegar lá e... a minha ideia é atacar. Nosso Ricardo Lester foi até Manchester, por isso eu assumo as rédeas da mesa e tenho connosco o Paulo Manjerotti, que é jornalista do gol.com.br, o domínio brasileiro do 00.pt, e vamos aproveitar esta ausência do nosso dealer para falar sobre um assunto que começa no Brasil, mas que tem muito de Portugal. Paulo, obrigado por estares connosco e por vires falar sobre este novo fenómeno que é os treinadores portugueses no Brasil. Já não é novo, já não foi inaugurado com o Jorge Jesus sequer, já tinha havido outros casos antes, mas o Jorge Jesus trouxe aqui, acabou aqui com um estigma de que o treinador português não resultava ali no Brasil, é assim, não é? Então, Luís, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando. É isso, vamos a isso, vamos falar dos treinadores portugueses no Brasil, acho que é um assunto que tem muito para a gente falar, não só hoje, eu acho que é algo que vai perdurar aí por muito tempo, aí pela frente dos treinadores portugueses no Brasil. Mas para todos os efeitos, é indagável assumi-lo que o Jorge Jesus é que mudou aqui o paradigma. É, com certeza, né? O Jorge Jesus fez, sem dúvida nenhuma, uma das temporadas mais icônicas do futebol brasileiro nos últimos tempos. O que o Jorge Jesus fez no Brasil, em uma temporada, nenhum Abel fez. O Abel hoje é mais vitorioso do que o próprio Jorge Jesus, mas o que o JJ conseguiu deixar no Brasil, né? É um legado enorme, tanto que o Flamengo tentou buscar ele novamente, o Atlético Mineiro, que é o atual campeão brasileiro, tentou fazer o mesmo, então a imagem do Jorge Jesus no Brasil é muito boa e abriu caminho para outros compatriotas. Nos últimos tempos, eu tenho participado em várias lives, várias intervenções de televisão até no Brasil, porque há um boom, há um fenómeno de porquê que os treinadores portugueses chegam aqui e conseguem afirmar-se quando isso por norma não acontece, sobretudo num país que tem tantas mexidas, tantas movimentações e tão pouca paciência. Por que é que tu achas que isso acontece? Então, isso é um movimento que a gente tem que analisar numa ótica maior, né? Até antes, se o Red, você me convidar, eu estava dando uma olhada no que a gente tem de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Hoje, dos 20 clubes da primeira divisão, da Série A, oito são estrangeiros. Três portugueses, três argentinos, um uruguaio e um paraguaio. Mas esses sempre existiram ou não? Ou seja, treinadores da América do Sul? Sim, sempre existiram, mas com um movimento que vem crescendo ano após ano. Eu diria que nos anos 2000, por exemplo, anos 2000, vamos lembrar, o Brasil foi campeão mundial, por exemplo, em 2002. O Brasil vivia um movimento um pouco diferente do que vive hoje. Desde a década de 2010 para frente, isso tem se tornado cada vez mais frequente. Mas os treinadores estrangeiros, eles eram vistos, principalmente o que eles eram os sul-americanos, como um bom caminho para esses clubes, por exemplo, disputarem a Libertadores. Porque eles eram vistos como treinadores que entendem melhor o estilo da Libertadores, catimbado e tudo mais. Agora, a ideia de buscar um treinador português vai um pouco contra essa ideia só da Libertadores. É uma ideia que vai também para o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato cada vez mais... Que gera mais interesse também dos próprios clubes. É um campeonato que hoje financeiramente rende muito bem. Então, em todos os termos... É de longe o mais rentável na América do Sul, não? Sim, sim. De longe. De longe a própria Libertadores não era tão rentável financeiramente pelos clubes brasileiros há pouco tempo atrás. Os estaduais, que não têm muito interesse dos clubes, eles eram mais interessantes em termos financeiros. As cotas de televisão valiam a pena. Então, por isso, ainda existe essa disputa do estadual que muita gente questiona, que ele atrapalha o calendário, atrapalha de fato. Tem a ver com essa questão das receitas televisivas. Exato. Porque as receitas televisivas valem muito a pena para os clubes. Ou seja, o que tu me estás a agradecer é que os treinadores portugueses abraçam melhor o conceito de atacar em várias frentes. Sim, sim. Um conceito de levar uma temporada como um todo, né? De conseguir entregar isso. O Abel, ele acaba por conseguir ganhar dois Libertadores, não conseguiu ainda conquistar o título brasileiro. Mas o que o Jorge Jesus fez com uma campanha incontestável, como pouco se viu, nunca se viu em termos de pontos corridos, Eu acho que ele conseguiu trazer um pouco dessa ótica e é isso que os clubes tentam buscar. Um pouco de variação tática, um pouco de variação de ideias, de gestão de elenco, de plantel. Porque hoje a gente vê um elenco do Flamengo, do Atlético, do Palmeiras, os três principais clubes do Brasil, são elencos robustos. São elencos que têm 22, 30 jogadores que, na verdade, sai um entre o outro, pouco muda no nível de qualidade desses jogadores. Isso não era muito comum no Brasil no passado. Pois, havia muito o núcleo duro, os 14, 15 jogadores, que eram jogadores de qualidade inquestionável para aquele contexto, né? E depois havia muitos jovens a aparecer que jogavam estes estaduais, mas depois desapareciam, né? Sim. Historicamente é isso que acontece. Historicamente, muito, muito. O Abel Ferreira, como é que explicas tanta longevidade? Ok, para nós, apesar de eu achar que em Portugal também se troca demasiado, e aliás, eu acho que na Europa Portugal é o que está mais parecido com o Brasil, nesta mudança constante, mas não tem nada a ver, apesar de tudo, né? Aqui é raro haver um clube a fazer 4, 5 treinadores diferentes numa época, no Brasil é muito comum. Como é que o Abel Ferreira já vai para a terceira época? Pelos seus estados, né? Pelas vitórias, é claramente por isso, né? O Abel teve alguns momentos conturbados no Palmeiras, né? O Jorge Jorge também teve, né? Logo no início ele foi muito contestado. Logo no início, sim. Eu lembro-me de uma vez que ele chegou ao aeroporto, depois de um mau resultado, e ele até foi confrontar os adeptos, a torcida. Ou seja, nem sempre as coisas também coeram bem, né? Não, não. Mas houve maior paciência. Exato, né? Nem sempre as coisas coeram. Com o próprio Abel. O próprio Abel, ele dá entrevistas enfáticas toda semana, no Brasil praticamente. Ele e a imprensa, ou a comunicação social, né? Como dizemos por aqui, estão sempre em um embate constante, né? Pois, e o Abel, nesse aspecto, é alguém também um bocado fraturante, né? Sente-se isso, que é um treinador que muitas vezes até, eu não vou dizer que diz mais, diz o que pensa, efetivamente, mas não tem grandes problemas em ferir, né? E isso aí, ele se calhar já está a perder um bocadinho o filtro que até podia ter aqui. Ele sempre foi, mesmo aqui em Portugal, um treinador com substância, em termos de discurso, não era um treinador que se escondia. Mas o facto de ele também ganhar duas libertadoras faz com que ele... Seja um pouco inflado. Sim, tem peito para dizer as coisas, né? Sim, e às vezes no Brasil acham ele um pouco chato também, né? Acham chato? Acho que sim. Acham ele um pouco chato. É um pouco pelo discurso, não quer dizer nada em relação aos resultados dele e tudo mais. Só que a forma, às vezes, como ele vai para as coletivas, a imprensa não está muito acostumada a lidar sempre dessa forma. Claro que já vai se criando um pouquinho de costume, já vai se entendendo melhor como o treinador português lida com as coisas, que é diferente da forma do brasileiro, da forma do argentino e de todos os outros, né? Cada país, eu acho que tem um pouquinho da sua identidade, já vai se acostumando um pouco. Só que o Abel, ele costuma trazer muitos outros temas para o debate. Recentemente, ele falou sobre a violência no Brasil. Sim, e até questionou se ia continuar lá ou não, né? Sim, e isso, ao mesmo tempo, é um discurso válido o dele, né? A questão da violência não é algo que ninguém quer ver, eu acho que ele tem razão na fala dele. Só que, ao mesmo tempo, se questiona se ele não se faz valer muito desse discurso para, às vezes, desviar um foco ou para se inflar mais e colocar em questionamento a sequência no Palmeiras. Porque, é claro que o Palmeiras quer que ele siga. O Palmeiras está tentando uma renovação e ainda não conseguiu. E o Abel sempre usa fatores externos, alguma desculpa para não... Está a tentar ganhar tempo, talvez. Exato, e trazer do nada essa situação. Não foi nem em São Paulo o que aconteceu, apesar de ser algo terrível. Gera-se um pouquinho dessa impaciência também. É um dos nomes que, um bocadinho de forma silenciosa, vão sendo apontados ao Benfica, que é um, diria que em Portugal, nesta altura, dos clubes mais titulados. É o clube que, mais provavelmente, vai mudar de treinador, quase certeza vai mudar de treinador na próxima época. E o Abel é um dos nomes mais falados. Mas, neste caso, já tocámos no Jorge Jesus, já tocámos no Abel, mas está a haver ainda mais treinadores a surgir ali no Brasil. Treinadores conhecidos. Outros também que têm sido já há muito tempo falados, como o Rui Vitória, já foi falado para vários clubes e, pelo que eu percebi também, efetivamente falaram com ele. Agora o Vítor Pereira, que também já tinha sido falado para outros clubes. Que impacto é que estes treinadores Paulo Sousa e Vítor Pereira têm tido nos clubes? É muito recente, não é? Você falou de nomes que estavam sendo falados também. Teve o Carlos Carvalhal, que foi próximo de fechar com o próprio Atlético Mineiro. E foi especulado no Flamengo também. É muito novo, não é? Especulado? Não, atenção. Na altura demos a notícia do Carlos Carvalhal. E, efetivamente, havia ali um acordo, uma palavra, mas depois, por questões da equipa técnica, aquilo acabou por não ir em frente. Mas, sim, são vários nomes, não é? A questão do Paulo Sousa e do Vítor Pereira são nomes muito recentes. O Vítor Pereira acabou de iniciar um trabalho muito breve para poder analisar qualquer coisa. Mas eu tendo a dizer que é uma situação um pouco ingrata. Porque, no Brasil, tanto o Paulo Sousa quanto o Vítor Pereira, no Corinthians, eles assumem clubes onde não se aceita perder. E só um vai ganhar o Campeonato Brasileiro. E não há tempo nenhum, não é? Não há tempo. E só um vai ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, se for um brasileiro que for chegar lá. E o Corinthians tem um... vivia uma crise financeira há pouco tempo, mas conseguiu fazer um bom mercado de transferências já na época passada, com vários nomes conhecidos. A ex-seleção brasileira, como Paulinho, Renato Augusto, Juliano, tem nomes conhecidos, tem William. William. E já se vê boas ideias, já se fala, do que com pouco tempo de trabalho que ele aplicou, parece ser interessante, só que ao mesmo tempo se questiona se ele entendeu bem como poderia ser o Corinthians. Ele falou algo, por exemplo, de jogar com as linhas avançadas. O elenco do Corinthians, apesar de ter esses jogadores de renome, são todos acima dos 30 anos. Então questiona-se... Se depois vão ter pernas para baixar. Exatamente. Além do Cássio e o guarda-redes, que também tem sido um bocado criticado, né? Parece. Tem a questão do Cássio. E os próprios defensores não são jovens também, né? O Wagner, que é o lateral direito, que está lá já há anos, né? Então, é. Mas a ideia de jogo que ele propõe fala-se bem. E eu acho que tem no Brasil até uma grande paciência ou boa vontade de se analisar o técnico português ou estrangeiro mais do que se tem com um treinador brasileiro. O que eu quero dizer? Às vezes, se você contrata um treinador brasileiro, como ele já está no mercado há mais tempo, como já teoricamente se conhece ele, ninguém para muito para querer entender como ah, o Abel Braga joga assim, o Cuca joga assim. O Vitor Pereira, se você for nos Mortais de Notícias, todo portal faz uma análise, tática, campinho, fala tudo sobre... Sim, da forma que o meu trabalho. Sim, com o que ele traz da Europa, o que não traz. Não costumam fazer isso. Isso não era muito comum no Brasil. Eu senti também isso. Também senti isso lá nas participações que tive. Que há uma grande tendência, e eu não tinha essa noção, porque se calhar também não acontecia, no Brasil de... Ok, vem este treinador. Que ideias é que ele traz? O que é que nós podemos esperar de equipa? Como é que a equipa se vai comportar? Que tipo de pessoa é que ele também vai ser nas conferências de imprensa, ou coletivas, como vocês dizem? Parece-me que há aqui uma análise um bocadinho mais cuidada, e isso é interessante, porque também em Portugal há esta sensação de que se contrata muito em cima do... Nós dizemos em cima do joelho, ou seja, não há um projeto, não há uma ideia estabelecida, ok, nós queremos este tipo de treinador, não, o que é que há no mercado? Ok, então pode ser este. Muitas vezes é isto que funciona, sobretudo quando os clubes estão ali um bocadinho apertados em termos de classificação, precisam de ganhar para não descer, e por isso... Isto é um aspecto interessante, e não deixa de ser curioso que não há muitos meses o Renato Paiva, que é um treinador português também, que esteve no Benfica B, que foi para o Independiente de Elval, e foi campeão, e ele, entretanto, deu aí algumas entrevistas e explicou que ficou surpreendido pelo nível de conhecimento que os dirigentes quiseram ter sobre ele, nas entrevistas que fizeram sobre ele, para depois chegarem à contratação, ou seja, contrataram ali, ou contactaram três ou quatro treinadores, fizeram-lhes entrevistas, e depois, ao fim de dois meses, é que decidiram, ok, é ele, é o Renato Paiva. Isto é um conceito que cá em Portugal, sinceramente, é assim, posso estar muito enganado, mas não acho que seja isto que acontece, de todo, até porque os treinadores saem, vem logo alguém no imediato para assumir o lugar, e acho que no Brasil também, ou seja, no Brasil tem havido uma procura maior também por este sistema, não é? Nós vimos aqui os dirigentes do Flamengo, do Corinthians, estiveram cá em Portugal, falaram com vários treinadores, uns deram um telefonema, outros reuniram-se mesmo com eles, por isso, há esta procura maior, achas que isto pode significar que depois também vai haver uma paciência maior, do género? Este foi a nossa aposta, nós acreditamos nele, ok, os resultados não estão a resultar, passa a redundância, mas nós acreditamos nesta ideia, acreditamos neste projeto, achas que poderá haver aqui uma melhoria na paciência para com os treinadores? A lógica seria essa, a lógica seria essa, mas eu não... Não me parece muito convencido. É, mas eu não sei se seguiria muito a lógica nesse caso, a questão é que, creio que se teria mais paciência, mas ao mesmo tempo, precisa do mínimo de resultado, o mínimo de resultado, seja em campo, seja o resultado prático na classificação, e eu acho que esse movimento todo iniciou por mérito do próprio Flamengo, quando trouxe o Jorge Jesus pela primeira vez, e depois quando resolveu falar, ah, tudo bem, o Jorge Jesus saiu, agora temos que pesquisar quem vamos trazer. Acabaram que as escolhas não foram exatamente as mais felizes, o próprio Domenech Torrente, que era um treinador espanhol, que foi auxiliar do Guardiola, e treinou o Flamengo na sequência, não foi muito feliz, só que o Flamengo trouxe... Nem teve muito maus resultados, né? Mas... Não, creio que saiu com algo como 65% de aproveitamento, não é mau, e o Flamengo terminou como campeão ao final da época, já treinado pelo Rogério Senne. Poderia ter sido campeão com o próprio Domenech, só que não teve a sequência por lá. Mas, creio que o Flamengo trouxe um pouquinho dessa lógica, porque a questão do investimento para se trazer um treinador, europeu para o Brasil, é muito alta, né? Hoje, a gente fica vendo essa questão de moeda, né? Não sei se todo mundo tem noção, mas hoje, o euro para o real, a diferença está aí para R$ 6,00, né? Está ainda maior, né? Sim, e é um investimento muito alto, trazer esses treinadores, é diferente de trazer um treinador da América do Sul, onde o real é a moeda mais valorizada de todo o continente. Mas aí, a gente faz um movimento inverso para buscar um treinador aqui, então pronto, vamos fazer esse investimento. normalmente o treinador português quando vai, quer levar uma comissão técnica grande junta. Então, por todo esse investimento que é feito, os clubes tentam hoje cada vez mais não errar, até porque os clubes que têm feito isso são os clubes que, em teoria, vão brigar pela parte de cima da tabela. Outros buscaram, como você falou, um pouco no desespero e não tanto na questão dessa programação e tudo mais. O próprio Vasco, na luta contra o rebaixamento, buscou o Sapinto, não resultou. O Sapinto esteve no Brasil, o Vasco já estava muito mal, e ele não conseguiu salvar, mas ao mesmo tempo, o que isso quer dizer do Sapinto ou o que isso quer dizer do Vasco, não dá para dizer, já era um clube numa situação desesperadora. Ok, olhemos para o desenho atual dos estaduais, vamos ficar aqui em dois, o Carioca, isto para te perguntar, achas que existem possibilidades reais destes treinadores portugueses terem sucesso? No caso, Flamengo, Paulo Sousa, está aqui no estadual em segundo lugar, atrás do Fluminense. o Fluminense é mais favorito a ganhar este estadual nesta altura do que o Flamengo, ou não? Não deveria ser, ninguém pensaria isso, o Fluminense tem um bom time, está na Copa Libertadores, conseguiu uma classificação na última temporada até surpreendente, pode-se dizer, fizeram alguns reforços pontuais, jogadores experientes, mas o Flamengo tem muito mais time do que o Fluminense. No 11, no cara a cara, acho que não tem nenhum jogador do Fluminense que jogaria no Flamengo. Portanto, podemos então calcular que se Paulo Sousa não conseguir ganhar o estadual perante o Fluminense, o Botafogo, o Vasco, será um fracasso. Será um fracasso. Será um fracasso. Será um fracasso. Achas que pode significar uma saída já? Não, acho que... Até porque há o Fantasma Jorge Jesus, não é? Sim, sim, tem. E que teoricamente ficaria livre daqui, o quê? Três, quatro meses, não é? Porque ele, a princípio, ele já está livre. Livre está, não é? Tem aquela questão do Benfica ainda lhe estar a pagar o salário. Exato. Mas seria um fracasso. Eu não sei se seria o suficiente para ele não seguir no cargo porque vai muito das ideias. Os jogadores do Flamengo falam muito bem do Paulo Sousa, o Gabigol, o Gabriel Barbosa já falou que está impressionado. E ele normalmente é alguém que tem alguma dificuldade em, digamos, em defender os treinadores, né? Não é um jogo muito fácil. Não é, e ele defendeu o Paulo Sousa, falou que tem aprendido muito com ele, o elenco do Flamengo é um elenco de jogadores de forma geral muito experiente. Então, se os jogadores gostam, eu acho que pesa muito a favor do Paulo Sousa. O estadual eu não acho que seja suficiente para derrubar o treinador. Ok. Claro. Mas fica fragilizado depois para o brasileiro. Fica fragilizado e também depende de como ganha ou como perde. Se ele perder numa eventualidade sendo goleado por um clássico contra um Fluminense ou com uma derrota em que se percebe que ele tenha uma atuação muito pior, a crítica vai ser muito grande. Agora, se de repente ele opta, por exemplo, por utilizar os reservas porque ele já vai estar começando a Libertadores, depende muito do contexto. Ok. E agora passamos para o Paulista também, onde diria que em nome há três fortes candidatos. o Palmeiras do Abel, o Corinthians do Vítor Pereira e depois há o São Paulo. E há aqui esta questão do Red Bull Bragantino que é um clube que também tem crescido com a Red Bull por trás e nós na Europa sabemos bem o que é que tem crescido o Salzburgo, o Leipzig, mas olhando para aqui devemos nas tais três, nos três clássicos candidatos vemos aqui muitas muitas condições para eles poderem lutar pelo título o que é que te parece? O Palmeiras tem um golo sofrido até agora em oito jogos impressionante. E não tem usado sempre o elenco principal, até porque teve o Mundial e tudo mais majoritariamente as reservas. Impressionante. Não tinha noção. Bom, a briga pelo título no Paulista ela é muito difícil, o Campeonato Paulista ele equivale a 25% do que é o Campeonato Brasileiro. estão ali o Santos também. Para sinal o Santos que não está assim tão bem. Sim, mas são cinco clubes da primeira edição do Campeonato Brasileiro. Então é sem dúvida nenhuma o Campeonato Estadual mais forte e que tende-se a ter também um pouco mais de paciência dependendo da forma como se ganha. Não é tão fracasso, não é? Não. Se falhar. Não, não é. Você vê o exemplo do ano passado do Crespo que foi campeão paulista com o São Paulo o São Paulo que não ganhava esse título há muitos anos o Crespo fez um trabalho muito ruim no Campeonato Brasileiro e teve-se uma paciência muito grande porque o São Paulo não ganhava há muitos anos o estadual então foi importante então manteve-se o Crespo ainda num momento em que eu pelo menos acredito que se fosse um outro treinador um brasileiro já poderia até ter sido demitido antes do que o Crespo acabou sendo. Então no caso do Vitor Pereira ainda mais que ele pegou o campeonato agora ele pegou o campeonato está confortável para seguir para a próxima fase sim, sim está confortável para seguir para a próxima fase e teoricamente teria que passar bem no primeiro mata-mata porque ele classificando em primeiro lugar ele vai pegar uma equipe de terceira quarta divisão e aí depois disso nos clássicos é onde ele vai se provar ele perdeu o clássico agora contra o contra o São Paulo mas foi um jogo com muita chuva muita dificuldade o primeiro jogo sofreu um golo aos 51 segundos ainda não dá para ter essa noção finalizando com não vou não vou ao Libertadores porque aí é capaz de ser um bocadinho complexo demais mas finalizo com com o Brasileirão obviamente ainda falta falta cerca de um mês para começar o Brasileirão é no início de abril falámos aqui de várias equipas que são candidatas no estadual e também são no Brasileirão não deixam de ser a somar obviamente o Atlético Mineiro que é o campeão queres nos apontar aí o top 3 de favoritos para ti? Ah o top 3 é fácil esse eu acho que ninguém no Brasil fala tem ousa dizer o contrário é o Atlético Mineiro o Palmeiras e o Flamengo e o resto com certa com certa distância uma distância mesmo com o Corinthians sim uma distância considerável o Corinthians com certeza absoluta é a é a quarta força ok é a quarta força pelo elenco e por tudo mais mas nesse momento não chega a representar tanto isso até porque começou o trabalho do Vitor Pereira agora o Fluminense por exemplo está invicto na temporada faz aí o melhor desempenho em 100 anos que eles estão ganhando vários jogos seguidos mas não se espera muito do Fluminense se espera muito mais do Corinthians mas com certeza Atlético Flamengo e Palmeiras na frente de todo o resto e para terminar e deixar o desafio desta semana estamos a oferecer um bilhete duplo para o Benfica Vizela convidamos-vos no Twitter a sugerirem quem é que para vocês é o favorito e porquê já sabem que vai ser escolhida a resposta que nós mais gostarmos tem zero de objetividade será subjetiva será uma questão de gosto deixamos-vos à vontade para serem o mais criativos possível obviamente vocês já sabem como é que nós somos brincalhões por isso fica o desafio quem é que acham que é o principal favorito no Brasil e porquê e a resposta que nós mais gostarmos vamos oferecer na quinta-feira respostas no nosso Twitter um bilhete duplo para o Benfica Vizela e nós estamos para já conversados em relação ao Brasil mas não fiques não saias daqui porque vamos para o nosso minuto CR em um momento que a gente sofre com guerras estúpidas no futebol e fora dele é interessante também falarmos de coisas que nos dão alguma esperança que nos fazem acreditar que também há espaço para mensagens positivas na MLS no final de semana o Charlotte recebeu quase 75 mil pessoas em sua casa no maior público da história da liga o Los Angeles Galax acabou vencendo com um grande golo de Efraín Álvares mas o meu destaque está longe de ser o jogo ao final do encontro uma imagem chamou minha atenção o jovem Chris Higgard estreante na liga recebeu a camisola do experiente Sasha Kalistan repetindo o gesto que Sasha havia feito anos antes em 2010 quando o jogador dos Galax visitaram um hospital infantil que tratava crianças com câncer Chris era um dos pacientes e uma década depois após ter vencido a maior batalha da sua vida reencontrou Sasha em uma das histórias mais bonitas do futebol diante de 75 mil testemunhas que aplaudiram a vitória da vida grande história que o Carlos nos trouxe aqui uma história realmente emocionante tocante o Carlos que é teu colega no golo.com.br e tu estás connosco em Portugal o Carlos está no Canadá e é de lá que ele está sempre atento à MLDS mas o que eu te ia perguntar também para terminarmos o nosso programa lamentamos não vai haver nem isto sim nem isto não nem desenterrado hoje desexcepcional porque falta-nos o nosso Ricardo Lestre e por isso falta-nos aqui uma perna mas ia-te perguntar sobre tudo isto o lado social desta história toda da Rússia e Ucrânia no Brasil como é que isto está a ser sentido como é que isto está a ser visto obviamente tu estás connosco em Portugal se calhar sentes mais ainda não é? porque está mais perto está aqui mais perto mas como é que isto é visto no Brasil? Aqui em Portugal sente-se muito mais o Brasil observa isso como é com certo distanciamento sem sentir muito os efeitos de imigrantes sem sentir muito medo da guerra para um sul-americano no caso é muito difícil imaginar esse contexto de guerra nunca participaram da primeira guerra mundial da segunda guerra mundial mas tem grande apreensão pela própria questão financeira e o Bolsonaro recentemente fez uma visita ao Putin e o Putin não incluiu o Brasil numa lista de países hostis que saiu ontem então no Brasil acho que ainda é visto com um certo distanciamento e claro com uma preocupação humanitária mas nem de longe como se preocupa por aqui ou seja também não se vê grandes manifestações em relação às vítimas da guerra quando digo vítimas não é propriamente as pessoas que morreram mas os desalojados por exemplo não há nós aqui em Portugal na última jornada do campeonato houve um stop war que foi a mensagem em todo o estádio não há tanto isso no Brasil nesta altura até existiu por exemplo no final de semana teve o clássico atlético e cruzeiro e os clubes entraram com uma bandeira da Ucrânia com escrito paz e tudo mais mas eu acompanho os jogos aqui da Liga Portuguesa sempre que eu posso no Bessa no Estádio Dragão e eu vejo que sempre tem ali uma bandeira da Ucrânia eu acho que aqui é um pouquinho mais um pouquinho mais forte isso no Brasil tem também mas é que vive-se mais e sente-se mais todos os efeitos Paulo muito obrigado por teres estado conosco nós ficamos por aqui já falámos falámos muito de treinadores portugueses no Brasil para a semana volta a dupla do costume até lá como diz o nosso amigo Ricardo Lestre cuidem-se Música Música Legenda Adriana Zanotto